E a saúde mental é fundamental para o nosso bem-estar. Cuidar da saúde mental é essencial para lidar com os desafios do dia a dia, manter relacionamentos saudáveis e alcançar o equilíbrio emocional. No Vida Mais Leve deste sábado, traremos orientações importantes sobre esse assunto. E a nossa convidada será a psicóloga Aline Almeida. Não é isso, Aline? Aguardo vocês sábado para saberem mais sobre saúde mental. Nós te esperamos. Até lá! Tchau!